Eles só pensam nos ricos. Eles vão acabar com os programas sociais. Eleição passado. Não vote no Aécio, não vote no Aécio. É assim que o PT quer amedrontar você. Com fofocas e boatos, mentiras. Mas na verdade, quem tem medo são eles. Medo de perder a eleição, o poder, os privilégios. Medo que se investigue a corrupção na Petrobras. Ou as obras superfaturadas. Eles é que estão com medo. Porque sabem que a mudança já começou. A mudança é Aécio. Hoje é o dia do professor. Junto com nossos pais, que desde que nascemos, nos ensinam o que é certo e o que é errado, os professores são as primeiras referências que nós temos sobre o que são os bons valores. Aqueles que a gente tem que levar para toda a vida. Com nossos professores, a gente também aprende desde cedo que é errado mentir, iludir, confundir para tirar proveito, não é honesto. Nesta eleição, o PT, mais uma vez, como sempre faz, vai para cima de seus adversários, desrespeitando e iludindo. Inventando fatos para tentar ter o seu voto e permanecer no poder. Atacaram Eduardo Campos, atacaram Marina Silva e agora atacam Aécio. O PT, assim, está deseducando o Brasil. Mas eu tenho certeza que você, que teve professores que ainda guarda com carinho na memória, sabe o valor da verdade. Sabe o que é certo e o que é errado. E mais que isso, sabe que quando o partido que está no poder precisa usar estas armas para vencer uma eleição, é porque está mesmo na hora de mudar. E no dia 26, quem vai dar uma lição de Brasil para eles é você. No primeiro debate do segundo turno, Aécio mostrou por que é o candidato mais preparado para mudar o Brasil com transparência. Com serenidade e propostas, Aécio deixou claro que Dilma teve a sua oportunidade, mas não deu conta de fazer as mudanças que o Brasil precisa. A impressão que eu tenho é que temos dois candidatos de oposição. Seu partido governou 12 anos o Brasil, candidato. A senhora está há quatro anos no governo. Por que que não fez isso? Por que que não assumiu a responsabilidade, por exemplo, de pelo menos executar o orçamento da área de segurança pública? O Fundo Nacional de Segurança foi executado em menos de 40%. O fundo penitenciário, muito menos do que isso. Isso é essencial para que os governos de Estado possam planejar os seus investimentos. Eu quero dizer a você, telespectador, que no meu governo eu vou assumir o comando de uma política nacional de segurança pública, controlando as nossas fronteiras, fortalecendo as nossas forças armadas, também abandonadas no seu governo, dando também à Polícia Federal a estrutura que ela deixou de ter. Ela tem o pior orçamento de investimento dos últimos cinco anos. Pulso firme e transparência para o Brasil voltar a crescer. Candidata, tire os olhos do retrovisor. Vamos falar para o futuro, vamos falar para quem está em casa até essa hora nos ouvindo. Vamos falar de um Brasil que pode crescer muito mais do que está crescendo. Não é razoável, não é adequado que nós sejamos o lanterna no crescimento ao lado da Venezuela esse ano na nossa região. Nós vamos crescer nada esse ano. O reajuste real do salário mínimo, que de 2016, por exemplo, já está estabelecido, porque é o crescimento do PIB esse ano. É nada. O seu governo chega ao final, a meu ver, de forma melancólica. A grande verdade é essa, porque fracassou na condução da economia, inflação alta, crescimento baixo, fracassou na melhoria dos nossos indicadores sociais e nós estamos aí com essas denúncias de corrupção que assustam e trazem indignação a todos os brasileiros. O candidato da libertação. Não pode ser esse vale-tudo em que o senhor transformou a campanha eleitoral, como o senhor dizia, numa campanha faz-se o diabo. Não é verdade, candidato. Eleve o nível desse debate. Os brasileiros estão aqui para saber o que nós vamos fazer para o nosso futuro. Eu terminei o meu mandato sem qualquer denúncia. Não respondo a nenhum processo, candidato. Ao contrário do seu governo, que virou um mar de lama. A grande verdade é essa. Eu trago aqui a indignação dos brasileiros e brasileiras com os quais eu encontro em toda a parte do Brasil, que me pedem que diga isso. Sabe qual a palavra, candidato, que eu mais tenho ouvido? É libertação. O que os brasileiros têm me pedido é o seguinte, Aécio, nos liberte desse governo do PT. Nós não merecemos tanta irresponsabilidade, tanto descompromisso com a ética e tanta incompetência. Continuar e melhorar os programas sociais. Vamos fazer crescimento garantindo, sim, o avanço nas políticas sociais. Eu não sei por que ele incomoda tanto eu dizer aqui que no DNA do Bolsa Família está assim o PSDB. A história não se muda, candidata. Está aqui a lei que criou o Bolsa Família, a lei número 10.836, diz simplesmente o seguinte, o Bolsa Família será criado a partir da unificação do Bolsa Escola, do Vale Gás, do Bolsa Alimentação e do Cadastro Único. Quem conhece Aécio muda com Aécio. A mais recente pesquisa em Minas Gerais, publicada pelo jornal Hoje em Dia de Belo Horizonte, mostra a Aécio 14 pontos na frente de Dilma. O Estado da Liberdade sabe que a verdadeira mudança é a Aécio. Fui governador de Minas com enorme orgulho. Transformamos o Estado. Saí de Minas, candidata, com 92% de aprovação. Sejamos o nosso sucessor. Eu vejo essa sua campanha eleitoral, que quem conhece Aécio não vota em Aécio, anuncia a senhora que, inclusive hoje, se ela não tem conhecimento muito das coisas de Minas, duas pesquisas divulgadas já mostram que eu estou a mais de 10 pontos na sua frente. O mineiro reconhece o que foi feito em Minas Gerais. E a senhora perdeu em Minas, porque as candidaturas de oposição, portanto, contra o seu governo, foram amplamente vitoriosas. O candidato da União e da Reconciliação. Mais de 30 milhões de brasileiros confiaram na nossa proposta de mudança. Acreditaram que nós temos condições, sim, de reconciliar o Brasil com o seu futuro. E eu sou imensamente grato a cada um, a cada uma desses companheiros. Mas quero agradecer a esse apoio que veio recebendo em todo o Brasil, através de duas mulheres, duas brasileiras, que honram e orgulham o Brasil. A você, Renata Campos, eu quero agradecer a singeleza, a forma extremamente leve e corajosa com que manifestou apoio à nossa candidatura. E a você, Marina, tenho absoluta certeza de que eu saberei, a cada dia dos próximos quatro anos, se vier a ser o presidente da República, honrar cada um dos compromissos que juntos assumimos. O governo da generosidade e da decência. Eu não permitirei que esse país seja dividido entre nós e eles. Eu quero fazer o governo da convergência, o governo da solidariedade, da generosidade. É possível, sim, nós termos um governo que permita que você viva melhor, que dê novas oportunidades para os seus filhos, que respeite a obra de outros governos. É para isso que eu me preparei e vou assumir a presidência da República para honrar cada apoio e cada voto que vier a receber. A Aécio está ganhando em Minas. Sabe por quê? Porque quando foi governador, pegou um Estado quebrado que voltou a crescer em apenas dois anos. Porque transformou a educação fundamental de Minas na melhor do Brasil. Porque teve seu modelo de gestão ético e eficiente, reconhecido até pelo Banco Mundial. E por que deixou seu governo, há quatro anos, com 92% de aprovação. Quem conhece Aécio, vota no Aécio. e ninguém vai nos segurar. Quem está querendo crescer, quem está querendo mudar, quem quer um país melhor funcionando, vem também, vem cá. Fazer o gigante levantar, que a mudança começou e o futuro já mandou chamar. Avisou, 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 avisou. Agora é Aécio, vamos lá. É o Brasil inteiro querendo mudar. Agora é Aécio, vamos lá. É o Brasil inteiro querendo mudar. Agora é Aécio. Eu quero agradecer aqui hoje o apoio de Marina Silva à nossa candidatura. E falar para você que em troca de seu apoio, Marina não pediu cargos, não pediu ministérios. Pediu que levássemos adiante propostas que temos em comum, como a escola em tempo integral, a sustentabilidade e o fim da reeleição para presidente. É esse o Brasil que nós queremos, onde pessoas com ideias em comum deixam as diferenças de lado e se unem para fazer um Brasil melhor para você. Marina, seja bem-vinda.